Vai começar a Copa América do Santelar, um continente, 16 seleções, 100 anos de rivalidade. Em junho, todas as estrelas das Américas vão para os Estados Unidos. E para falar do esquema tático do Brasil e dos aniversários, nosso craque, Casa Grande. O craque de verdade é Maradona, esquema tático, só tem um, Argentina campeona. Futebol na Globo com Ramon Bueno. Quem? Ramon Bueno. Ramon Bueno era só o que me faltava. Futebol na Globo, aqui é emoção. A emoção de ver em campo 100 anos de rivalidade.